A CIDADE NO BRASIL Penso em ti Tenho O teu cheiro entranhado no corpo O sabor dos teus lábios nos meus Meus desejos É tão bom Dormirmos lado a lado E cometermos o pecado De sermos um só Não Não me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Não Não me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Sem ti Passo as noites em branco As horas custam mais a passar Fica frio Sinto A falta daquele teu abraço Contigo o tempo deixa de existir Onde estás? É tão bom É tão bom Dormirmos lado a lado E cometermos o pecado De sermos um só Não 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 me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Não 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 me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Não 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 me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Não 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 me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Não 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 me deixes por aí Nada faz sentido sem ti Nós somos um só Não 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 Obrigado.